Eu estava aqui conversando com a minha amiga Marcela na Arte Flores e a gente estava comentando dos efeitos que pode causar essa linda cesta, né Marcela? É verdade, Gi, olha que cesta linda, pra reconquistar, pra conquistar, pra dar uma data que a pessoa não está esperando, olha que maravilhosa. Não precisa de data pra dar um presente desse, né gente? Qualquer data é especial. É mesmo, Marcela? É verdade, Gi. Mesmo um aniversário, uma ocasião especial, fica bem legal dar essa cesta. O que ela tem aqui de especial? Um ursinho, que toda mulher gosta. Chocolate, olha que delícia, da Cacau Show. E rosas, né? Quem não gosta de rosas, né? Quem não gosta de rosas. E olha ali o detalhe, umas pimentinhas. Essa cesta vai causar muito, hein? Então, olha, se os homens soubessem o que uma cesta dessa causa, olha, eles viriam correndo comprar. Todo dia comprar uma cesta. Verdade. Então não perca tempo, você pode encontrar Arte Flores através do site, Facebook ou então pelo endereço Bernardino de Campos 395 Centro, telefone 3571 4024. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho